Olá pessoal, tudo bem? Vamos agitar esse canal, vamos trazer coisas novas para esse canal, o canal da Aquasub, uma operadora de mergulho aqui de Vitória e que opera em Guarapari há mais de 20 anos, vamos completar esse ano, 21 anos, vamos trazer aqui nesse canal agora para agitar vocês alguns temas interessantes. Meu nome é Ivan, sou Master Instructor e trabalho dando aula de mergulho desde 1995, também mergulhador comercial e tenho uma boa bagagem aí para compartilhar com vocês, juntamente com nossa equipe. Os temas que pretendemos abordar são educação, vamos falar várias dicas sobre os cursos, como se tornar instrutor de mergulho, como se tornar um faixa preta do mergulho, Massa Scuba Diver Pad, como se tornar um mergulhador tech. Vamos falar também sobre exploração, os pontos locais de mergulho e também nacionais e internacionais. A gente tem esse canal, até então a gente postava a maioria das nossas viagens, mas vamos agora também dar dicas dos pontos de cada destino, vamos falar sobre novos pontos, possíveis naufrágios que a gente anda explorando por aí e também vamos falar sobre a comunidade, a comunidade local, pessoas interessantes, formadores de opinião que mergulham, vamos fazer entrevistas, vai ser bem legal. A ideia também é falar sobre conservação, a gente também fazer a nossa parte, a gente devolver o tanto que a gente aproveita dos oceanos, vamos também fazer a parte de compartilhar com vocês o que a gente já faz, os projetos de limpeza, de conscientização ambiental, de educação ambiental em escolas, em faculdades, etc. Vamos falar também sobre equipamentos, dando dicas, como escolher seu equipamento, sua nadadeira, sua máscara, seu computador de mergulho, equipamentos tech, recreativo e também equipamentos de apneia. Bem, eu espero que vocês gostem, deem sugestões, compartilhem, mandem mensagens aqui, vão estar abertos a ouvir vocês e espero que não sejam somente os amigos chegados e os parentes, espero que todos participem. Aguardo vocês para a próxima semana. Abraço!